Bom dia, boa tarde, boa noite. Ninguém fala, mas eu falo. Nunca deixe de acreditar em Deus, ainda que tudo ao seu redor pareça desmoronar. Persevere em oração. Deus abre caminhos para quem não desiste no meio da provação. Então, onde é a hora que eu quero chegar, não desista do seu sonho. Não desista daquilo que você quer conseguir. Essas palavras aqui, diz tudo. Eu quero saber de você, lá nos comentários sobre isso. Curtir e compartilhar também para ajudar a gente. Não desista, porque uma hora Deus vai fazer acontecer na sua vida. E eu estou fazendo o mesmo. Não vou desistir. Uma hora minhas visualizações vão crescer. E eu quero que você faça o mesmo. Não desista. Comenta lá. Segue nós, ó. Pega a visão.